Queima! Queima! Eu quero quebrar, Senhor! Quebra, 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 quebra! Quebra, Senhor! Quebra, Senhor! Quebra! Quebra o vício do álcool Quebra, Senhor, o vício da constituição, da masturbação Quebra! Quebra! Quebra as cadeias de carência Quebra, Senhor! Nós estamos aqui no teu altar para provar que nós queremos quebrar Ajuda-nos, Senhor, nessa obra Vai quebrando, vai quebrando vai quebrando teu altar dentro de nós que não te glorifica vai quebrando aonde houver alguém debaixo dessa palavra aonde houver alguém, Senhor de olhos fechados aonde houver alguém alinhado com esta oração visita ele, os pais dele visita... visita ele, os pais dele